Hoje é dia internacional da pessoa com deficiência. Em Brasília foram apresentados os resultados dos 4 anos de gestão do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O universitário Iago tem 20 anos. O futuro publicitário tem uma doença degenerativa nos músculos. E para que ele possa se locomover com conforto e principalmente com segurança, o carro da família foi adaptado. O pai de Iago, o construtor Gilberto, conta como era precário o transporte do estudante antes da adaptação. A minha esposa é quem faz mais o traslado dele do dia a dia. Ela tinha um transtorno físico, um cansaço físico muito grande e a insegurança de Iago. Gilberto conseguiu pagar a adaptação do automóvel através de um empréstimo com juros subsidiados pelo governo, dentro do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Para a família, a mudança trouxe qualidade de vida e tranquilidade. Para nós foi uma mudança fabulosa na qualidade de vida de água e uma vez para ele, para a gente, deu mais tranquilidade também. E nesta quarta-feira, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República lançou o livro Viver Sem Limite, com os resultados dos 4 anos do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Um conjunto de ações do governo para garantir a cidadania e a igualdade de oportunidades. Nós tivemos avanços de forma significativa em várias áreas. Pela primeira vez no Brasil, nós temos uma política habitacional, que é o Minha Casa Minha Vida, onde um percentual das residências obrigatoriamente tem que estar adaptado para as pessoas com deficiência, seja para cadeirante, para pessoa que não enxerga, para cego, para pessoa surda. Então, esta é uma política absolutamente inovadora. Segundo o IBGE, hoje o Brasil tem mais de 45 milhões de pessoas com alguma deficiência, o que representa mais de 23% da população brasileira.